Caprichou, e você tanto quanto ele, vai mostrar isso dia 27. Com certeza, abre o show com essa música. Coisa mais bonitinha. Você sabe que tem um ditado que diz que um talento reconhece outro, não é? É. É verdade. Houve um dia em que o Flávio encontrou um cara que eu gosto muito, um cara e tanto, inclusive, que está aqui hoje com a gente. Ambos escreveram um grande sucesso. E essa música tem uma importância muito grande na minha vida. Você sabe, né? Eu sei que eu é. Bom, falei com esse cara, eu canto para aquela bonitinha isso. Toda vez que ouço, que ele mostra para mim, eu fico emocionado, eu choro, porque eu canto para aquela bonitinha. Vem cá, bonitão, vem cá. Você sabe do que eu estou falando? Vem cá. Uma canção que vocês fizeram, que é a minha música... A minha música para uma espanholinha, que divide a cama e a casa comigo há muito tempo. Eu canto para ela. Posso contar uma historinha? Pode, claro. Porque esse cara é responsável pela minha carreira. Eu estava em Belo Horizonte, já cheio de músicas e ideias na cabeça e, de repente, através do Milton Nascimento, o Guarabira falou, você não conhece um tecladista em Belo Horizonte? O Milton nem me conhecia, mas sabia pelo Beto Guedes de mim. E o Guarabira me chamou daí e comecei a minha carreira. Vim para São Paulo em 74. Então, eu sou o meu padrinho. Ninguém sabe disso. Bárbaro. Ele e o Sá. O Sá. O Sá, que coisa. Os padrinhos. Bom, somos irmãos, você sabe. Seguramente. Seguramente. A gente viajou pelo Brasil inteiro. Não foi à toa que essa música selou na nossa carreira. É um sucesso importantíssimo na carreira minha e, com certeza, na dele. E a importância emocional que tem isso para mim, porque é a música da minha, a minha. Espanhola. Tá vendo? Por tantas vezes Eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Sempre assim, cai o dia e é assim Cai a noite e é assim Essa lua sobre mim, essa fruta sobre o meu amadão E nunca mais quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu preciso lhe falar Eu preciso, eu tenho que te contar Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Pra que chorar, te amo Tem que deixar gravado isso Tem que deixar gravado isso aí, gente Ah, Kiko, fizeram o palco do tio Rony chorar de novo E ficar mais feliz Obrigado Serviço dos dois Por gentileza Em que programa de televisão você vai ver um encontro musical desse? Primeira vez Eu sei, eu sei Por isso que eu estou emocionado E sem ensaio E sem nada Que coisa emocionada e emocionante Flavinho, sexta-feira Nossa, essa você vê agora, dia 27 Ele vai estar no Tom Brasil, Nações Unidas Com o lançamento do disco novo dele Sim Abrindo com o Fênix Abrindo com o Fênix Isso Que horas? 22? 22 horas 22 horas Tá O Brasil, Nações Unidas Estaremos lá, se possível Por favor Bonitão Você está no Bourbon Street Mas é no dia 2 Isso Isso cai numa quarta, se não me engano Quarta, né? Quarta-feira, dia 2 Não vou poder estar Vou estar aqui, fazendo o programa ao vivo Quarta-feira, dia 2, no Bourbon Street Meu amigo Guarabira estará lançando o dele também E salve-se quem puder Isso aí Um beijo pra vocês Obrigado Muito sucesso Adorei Ah, que coisa boa Ah, é tão bom Obrigado, obrigado, Flavinho Obrigado, Guarabira